E aí moçada, beleza? Sou o Herakito, estamos de volta aqui com os vídeos e na verdade eu vou só falar com vocês algumas coisinhas que eu ando fazendo. Finalmente o livro que eu falava com vocês durante tanto tempo saiu, não foi lançado ainda, ele só chegou da gráfica, está sendo lançado pela editora Duma, que é ligada à Fundação da Moco do Rocha, é o jornal O Povo. Ficou bem bonito, né? E eu vou começar a fazer uma série de vídeos acompanhando os capítulos do livro de introdução que eu fiz, o prefácio do professor Walter Mello, eu tinha feito na verdade dois prefácios, mas eles preferiram que o prefácio do professor Ivelisse virasse as orelhas do livro, o texto de orelha, também é um texto importante. E ele está dividido, não sei se dá para vocês verem direitinho aí, em uma série de capítulos, né? Do que é a psíquica, a Jung, inconsciente, consciência, arquétipa, energia psíquica, símbolo, complexo, sombra, persona, eros, logos, ânimos, ânima, si mesmo, o método comparativo e o método dialético. Então eu vou fazer uma série de vídeos a partir dos capítulos do livro, como uma espécie de curso introdutório, e é uma forma também de refazer aqueles primeiros vídeos que eu fiz com alguns conceitos, né? Que ficaram bem curtinhos, bem introdutórios e melhorar. Dia 21 vai ser o lançamento aqui em Fortaleza, quem for aqui de Fortaleza quiser participar, vou fazer uma pequena conferência, e depois autógrafo essas coisas, e comprar o livro também, né? No Espaço Povo, né? A partir das 18h30, vai até as 9h, 9h30 mais ou menos, a palestra vai ser bem curta, no máximo uma hora, já contando com as perguntas, em que eu vou falar em uma nova perspectiva de ver, estudar e compreender Jung, né? Além disso, pra vocês que estão interessados, eu também tô gravando um podcast, né? Em parceria também com o jornal Povo, chamado Assim Caminha a Humanidade, que sou eu e a minha amiga Pathy Rabelo, que é publicitária, uma pessoa fantástica, super animada e com enorme interesse em questões relacionadas à cultura pop e mitologia, que é a pegada do nosso podcast, que é tratar de questões da atualidade, utilizando elementos da mitologia, da psicologia, da filosofia, pra discutir essas coisas e ligando com as coisas atuais da cultura pop. Então eu vou deixar aqui embaixo o link, três links pra esse podcast, e eu gravei também um podcast, que é o podcast da editora Duma, chamado Folha de Rosto, que eles me entrevistaram, não só pra divulgar o livro, mas pra perguntar coisas relacionadas à psicanálise, à psicologia analítica, né? All that jazz. E foi bem legal, eu gostei bastante do resultado, né? A coisa foi de improviso lá na hora, e ficou bem bacana. Eu vou deixar também o link aqui embaixo, e dizer pra vocês que eu vou começar essa série, a partir da semana que vem, né? Provavelmente eu faça um vídeo por semana, que a minha vida anda muito corrida, e que logo logo eu vou estar divulgando o site da Amazon, tanto pro ebook quanto pro livro físico, né? Olha, ele brilha. Foi muito bonito, acaba. E também vai estar vindo no site da editora Duma, e aos poucos a gente vai colocando em outras livrarias pelo país, e eu vou divulgando. Se vocês, o canal tem quatro mil e pouco, quatro mil e cem assinantes, né? Se metade de vocês comprar, já vai ser um grande sucesso. Mas, eu acho que vale a pena, se vocês me acompanham, vocês já sabem, né? Como é que são as coisas que eu falo e tudo, mas é bem mais completo, né? Tando por escrito. Esse vai ser o meu, acho que segundo livro solo, né? Que é o Impetus, tem três artigos meus, três capítulos meus, mas tem outros três autores, né? Então, não é um livro solo, né? E vão sair mais dois, logo, logo, né? Se tudo der certo, nada der errado, né? Um sobre o método de interpretação, né? De sonhos, literaturas, etc. E o outro que é uma interpretação psicológica do Hobbit, do Tolkien, né? Que, na verdade, o meu trabalho é lidar com literatura, cinema, cultura pop, desenho animado, essas coisas. Essa coisa de ensinar apareceu, né? Eu não tinha, na verdade, muito interesse em ser um professor de Jung. Foi uma questão de necessidade, né? Porque, quando eu comecei, era tudo mato, né? Ainda tem muito mato, mas a gente vai ajeitando as coisas com o tempo. Eu espero que esse seja um livro muito útil, que ajude bastante as pessoas que forem ler, que seja bastante discutido e que vocês discordem, levante muitos debates, né? No último capítulo, é o único capítulo em que eu dou uma colherada, né? Dou uma contribuição para o que eu entendo, alguns elementos que eu entendo do método dialético, ou seja, do método clínico, e que eu utilizo tanto o Campbell quanto uma perspectiva do James Joyce, né? Para pensar o método clínico Jungiano e algumas possibilidades que esse método possui. E só explicitar algumas coisas, né? Não estou dizendo nada de diferente do que o Jung não tenha dito, só estou dizendo de uma outra forma, ou trazendo coisas que clarificam, ou organizando de uma maneira que talvez estivesse dispersa. Acaba não sendo tanto a minha colherada. A minha colherada é só organizar, botar as coisas juntas, né? E, bom, então eu espero que vocês curtam o livro, espero que vocês curtam o podcast, né? Esse podcast vai sair toda segunda-feira, toda semana. Estamos gravando sempre, está ficando muito bacana, sobre vários temas. O primeiro tema é sobre o tempo, né? Nós gravamos também um sobre astrologia, sobre hibris, e estamos seguindo aí. Estamos planejando fazer um sobre Jung e outro sobre Joseph Campbell. Essas coisas, né? E é isso, moçada. Esse vídeo é mais para vocês saberem, né? Que está saindo o livro, que eu vou fazer essa série de vídeos baseados nos capítulos que eu organizei. Eu acho que tem uma gafa de brilho, né? Botar esse negócio. A pessoa que tem uma situação inferior é triste, né? Vai ver esse negócio aí e se desconcentra. Mas é, ele ficou bem bonitinho. Aí o conteúdo também é bacana, né? Vocês não vão comprar diretamente comigo, vocês vão comprar pela Amazon, por onde foi distribuído, né? Na verdade eu só tenho uma cota de 10 livros, né? Fiquei com um, dei um para o meu filho, vou dar mais alguns de presente, né? E é isso. Eu agradeço a todos vocês. O canal cresceu um pouco, né? Estamos com 4 mil. Vamos ver se a gente chega nos 5 mil, né? É um canal ainda bem pequeno. Mas tem pessoas que sempre acompanham, estou vendo um resultado muito positivo e estou sempre animado para, apesar de estar muito ocupado, né? Para gravar e continuar seguindo com o nosso trabalho aqui. Mandar ajeitar, o microfone está ajeitado. Estou esperando só chegar um adaptador para o celular, para poder voltar a usar o microfonezinho de lapela. E é isso. Até aqui o livro. Espero que vocês gostem. Dia 21 será lançado, junto com o e-book. E vocês terão a oportunidade de ler mais esse livro meu, né? Junto com o Impetus e o livro do Naruto. Eu vou tentar voltar a distribuir o livro do Naruto. Porque ainda tem bastante. E eu só sou um péssimo vendedor de uma expulsada sinagoga. Mas, muito obrigado. Se vocês puderem dar uma força na divulgação do livro, do canal, do podcast, eu fico imensamente agradecido. E, a partir de semana que vem, vamos estar começando essa nova série de vídeos. Que vai ser uma espécie de curso introdutório à Psicologia do Jung, como é o meu livro. Então, muito obrigado. Valeu mesmo. Comprem o livro. Isso é o máximo que eu consigo fazer como vendedor. É bom. O livro é bom. O livro é bacana. É bonito. Comprem. Vocês que têm interesse em Jung, eu acho que vai ser bacana. Então, é isso. Valeu. Muito obrigado.